7 de cada 10, nessa mesma reportagem falava que algumas mulheres não tem brinquedos sexuais, só que usam leguminosos É, ó, já viu? Ela mete na buceta e fala, que que é, velhinho? Esse é só pra quem tem referência, esse é só pra quem assiste a Pernalonga Caralho, tem mulher que mete leguminosa, cês tão entendendo? 7 de cada 10 tem vibrador e as outras 3 são vegetarianas, cês tão entendendo o quê? Caralho, mulher, cês tão... A Bela Gil que falou pra vocês, por que que você não substitui esse pau de borracha por um pepino? Caralho, mano Só assim pra um vegano participar de uma suruba, né? Pegando uma cenoura, um pepino, uma berinjela Cara, olha esse pepino, ele é tipo o pai do Cris, ele tem dois empregos Trabalha como leguminoso e como prostituto, olha isso Agora eu vou dizer uma coisa, ninguém se coloca no lugar do pepino, né? Ninguém se coloca no que que esse pepino tá passando, porque esse pepino nasceu pra fazer isso Ele nasceu pra ser salada Falavam pra ele Porque o que você não substituiu esse pepino